Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kai, esse é mais um vídeo do canal Ragnachips Sejam bem-vindos a mais um Asgard Update, galera Deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa Esse vídeo que está passando na sua tela, ele é uma gravação que eu fiz do meu up Porque eu estava sem headset, meu headset quebrou, como eu avisei lá no nosso grupo, no Facebook, na fanpage Meu headset quebrou, eu fiquei uma semana sem headset Então eu não pude gravar na íntegra, na hora que eu estava gravando ou narrando e tal Que eu prefiro assim, que tem mais emoção Mas eu vou estar gravando aqui por cima, narrando o gameplay E eu vou falar algumas coisas pra vocês Esse Asgard Update tá recheado de novidades Tem bastante novidades, tanto sobre Ragnarok Quanto a minha build em si, né? E etc Tem o anúncio do Bifrost do Ragnarok Tem sobre a manutenção que passou agora de quarta-feira Por mais que já esteja chegando na outra quarta e muita coisa vai ser removida Eu vou falar Porque tem gente que acompanha meu canal pra saber como tá o Asgard Então eu vou contar tudo da manutenção na quarta-feira passada também E tem um calabouço novo chegando aí no Ragnarok Então vamos lá Esse vídeo aí Essa hora que eu tava aí upando Eu tava no Kobold, né? Como vocês podem ver Junto com a Luiza Dunk Uma suma que eu conheci em game mesmo Só nesse dia aí pra gente upar Ela é uma ótima suporte E o up funcionou do seguinte modo, né? Eu tava usando aquela minha lança que ignora a defesa, certo? Seria bom também uma lança de gancho Que dá dano em humanoides Seria perfeito também pra upar aí Ou uma lança da KVM ou da BG Então o que acontece? Eu usava dedicação frenesi Com a carta de Exterminador Terrestre Matava pelo menos 20 mobs E eu já consegui o SP pra frenzar de novo Com um AB, um Summon, um Sacia É totalmente, totalmente certo De você conseguir o seu SP pra usar frenesi de novo Certo? Vocês vão ver isso mais pra frente Que eu upei num lugar sinistro Que ninguém pisa o pé no nível 93 Eu garanto a vocês Sozinho ou em dupla ou não Então O up foi fácil O segredo é Pede pro suporte só te dar Kyrie Fala pra ele Mano, você não vai fazer nada Você vai me dar as de bênção e Kyrie sem parar Vai vir 5 bichos Você não corre Você fica me dando Kyrie E é isso que o cara tem que fazer Agora, você tem que tomar cuidado no seguinte Se o mob tiver qualquer tipo de skill que passe o Kyrie Por exemplo, bola de fogo, lança de fogo, lança de gelo Qualquer tipo de skill mágica, certo? Que não seja dano físico Você tem que tomar cuidado Porque o Kyrie não vai segurar E você vai tomar o dano na íntegra no frenesi Porque sua defesa vai pra zero E sua defesa mágica também Porém, a sua esquiva no frenesi Tá continuando Eu não tinha percebido isso Que a esquiva tava continuando Quando você ativava o frenesi Porque na época, a esquiva era reduzida também Tinha uns 80% de redução mais ou menos Você não esquivava dos bichos Aí você consegue esquivar No renewal, tá ok a esquiva Então, ficou sossegado pra upar E cara, o uping rendeu demais Eu comecei 0% no mapa Fui pra 17% Pô, felicidade total Esse uping foi muito bom, galera E vamos lá Deixa eu falar alguma coisa Sobre a minha build pra vocês Eu vou, a partir de agora, galera Eu não vou estar mais exibindo meus stat points Porque eu quero Eu quero Como é que eu vou dizer Eu quero priorizar A variedade de personagens no Ragnarok O que é a variedade de personagens no Ragnarok? O Ragnarok te dá Um livre arbítrio De você escolher Qual status seu personagem vai ter Quanto de força ele vai ter De agilidade De vitalidade Se ele vai ser tanque Se ele vai ser rápido Se ele vai ser forte Entendeu? Então, isso independente da classe Você pode fazer qualquer classe De qualquer jeito Então, eu priorizo muito no Ragnarok Que cada um tenha sua build Pra que o jogo fique divertido Pra que você encontre um inimigo E você não sabe qual tática ele vai usar Então, a partir de agora Eu não vou exibir mais A minha build de status Creio eu, tá? Mas eu tô pensando aqui E eu vou ver se eu acho Um servidor privado, né? Ou então eu abro um servidor Que tem as configurações Iguazinhas do BRO E eu vou tá fazendo Uma série de builds variadas De todas as classes E jogar pra vocês Uns 5, 6 tipos de builds Com cada classe Isso é um plano Pra daqui a pouco, tá galera? Mas eu vou tentar realizar isso O mais rápido possível Pra vocês Pra tentar Dar uma luz na cabeça De vocês sobre builds Beleza? Na minha build Eu tô pensando seriamente Se eu pego Impacto Tear Ou se eu pego Brandir Lança E eu acho que eu vou pegar Brandir Por quê? Impacto Tear Ele buga muito nas células Como é que é feito O mapa do Hag? O mapa do Hag Eles são feitos em bloquinhos Como você sabe, né? Nas células Só que Quando o cara constrói o mapa Ele não bota a célula por célula Ele bota um bloco grande de célula E um outro bloco grande de célula E por aí vai E quando tem a divisão Desses blocos grandes Ocorre o bug do Tear O Tear buga naquelas células ali Que só bate em um monstro Entendeu? Então o Brandir Lança Não ocorre isso E o Tear Ele vai atrapalhar muito no Up Eu vou morrer muito por causa disso Quando eu estava com o meu RK em Odin Eu morri muito por causa disso E eu estava pensando aqui Eu acho que eu não vou querer que isso aconteça de novo Então eu estou pensando em pegar o Brandir Lança Galera O problema é Eu não vou poder usar o Brandir Lança Com a espada de duas mãos Então a espada de duas mãos Para mim vai ser basicamente Para bater rápido Com frenesi Eu sei mesmo Somente bater rápido No inimigo Então eu estou pensando seriamente nisso Então essa foi a reflexão Que eu tive na minha build Desde a semana passada Até aqui eu estou pensando só nisso E aí vocês estão acompanhando Quando eu fui upar com ela Que eu falei no lugar Onde ninguém bota o pé no nível 93 Que foi em Mag 2 E cara Dá para upar fluentemente Vocês vão ver aí Um pouco mais para frente Que eu morri no mob Na verdade eu morri não Quem morreu foi ela E depois a gente voltou E ficou mais umas meia hora Upando aí Sem problema nenhum Amanhã foi Tinha uma PT no meio do mapa A gente não dava KS Óbvio Mas a gente ficava rodeando o mapa Entendeu? Quando a gente via que o bicho apertava A gente tacava o mob em cima da PT Então a gente ajudava a PT E a gente tinha uma proteção ali No meio do mapa Então fluiu totalmente Vocês podem ver que agora Mobou Eu corri Em vez dela ter lá Ela ficou Eu não lembro se ela morreu ali Eu não vi direito também Mas eu acho que ela morreu E eu corri Porque o ruim De upar aqui É porque o Sasso Ele vai precisar da Kairi nele Vai precisar se curar E vai precisar da Kairi em mim E tem a bola de fogo Do exterminador terrestre Tem o pesadelo Mandando lá O Soul Strike of Darkness E dar esses problemas Então eu esqueci de gravar As outras vezes que eu entrei Foi mítico Ganhei muita XP aí E... Cara, rendeu demais o Up Galera, dei uma logada aqui Pra mostrar o que veio Na atualização da semana passada Pra galera que tá interessada Em saber como tá os hops No servidor E não está jogando Ragnarok ainda Então Vamos lá A atualização da quarta passada Foi o seguinte Creme de barbear Equipamento pra cabeça Equipe em baixo Não dá nenhum tipo de status Apenas fica parecendo Com uma barba de Papai Noel Máscara de despeiros de Thanatos Ela dá esquiva mais 3 Sorte menos 5 Equipe em centro e baixo Eu achei muito ruim Por essa sorte menos 5 Eu acho que não vale a pena E a máscara do Evangelho Que muita gente tava esperando aí Pra combar com o chifre de Incubus e Sucubus Porém no BRO Isso não vai ser possível Esse combo só funciona no IRO Até o momento Que eu tô sabendo é isso Mas Ele também não tá nem listado Aqui na descrição do item Esse item que garante Mais 1% de velocidade de ataque E Menos 1 de SP A cada 2 segundos Equipe também em centro e baixo Bom galera Sobre as novidades Que eu tava falando com vocês A Level Up Anunciou agora Que Em dezembro Vai ter Atualização pro Bifrost Ou Bifrost Como queiram Então significa Que as aventuras em Ash Vacon Vão estar muito maiores Vai ter mais monstros Mais mapas Mais quests Mais bosses Mais MVP E Vai com certeza Expandir aí A grande história Que é de Ash Vacon A quest é muito foda Se você não fez Faça E galera Quem tá aí Sem saber Se vem pro servidor ou não Ou se tem bot ou não Fica a dica Tem bot Mas a Level Up Tá banindo Essa madrugada Um inscrito veio falar comigo Que no mapa dos Petits Ele entrava E era teleportado pra fora Entrava E era teleportado pra fora E aí ele viu o GM Então o que que é isso O GM Pra banir o bot Ele tinha que chegar perto Mandar um santuário Deixar o cara Batendo no mob Sem morrer Buffar o mob E o cara não fazer nada Não falar nada Só que Os programadores de bot Eles tão fazendo o bot Teleportar Ao ver qualquer player Ou então um GM Então é necessário O isolamento do mapa E fazer com que o cara Retorne pro portal anterior Isso vai fazer ele ficar Entrando e saindo Entrando e saindo Então com esse procedimento Repetitivo O GM vai saber Que o cara é um bot E no Asgard Tá sendo banido sim Se você tem dúvidas Vai no site da Level Up Consulta a lista de banidos Que você vai ver Bastante gente em Asgard Então assim A Level Up sabe Que quanto mais ela banir Mais lucro ela tem Porque a cada player banido 10 reais garantidos Né? É o que eu digo Bom E vem uma novidade aí No KRO Uma instância nova Estilo memorial dos orques Que você vai Ter que defender Como se fosse uma cidade Né? Vai vindo um monte De monstro pela ponte E você vai ter que ir matando Eu vou deixar um vídeo Na descrição Sobre esse evento O cara que fez Não é brasileiro Se eu não me engano Ele é mexicano Fala meio que espanhol Assim Não sei dizer Mas Ele registrou Como é que funciona É basicamente o seguinte Você tem que evitar Você tem que evitar que os monstros Passam para a cidade Como eu falei Se passar 20 monstros Você perde E os monstros que vem Variam De 20 em 20 segundos Vem Vem boss Vem mini boss Vem monstro normal Os boss aparecem A cada 5 ondas Vem um boss E o HP deles É na íntegra Ou seja O HP deles é O normal do boss Mesmo no mapa de origem Só que os monstros Não te atacam E os drops também São originais Exceto cartas Creio eu Espero que não drope cartas Porque senão vai ser Uma chuva de ghostring Que vai ficar horrível Eu acho que a gravity Não vai fazer isso Então galera Essas foram as novidades Eu queria agradecer A vocês aí Que acompanham O canal Ragnatips Que tiveram a paciência De aguardar o Asgard De update Eu tive muito problema Aqui com O headset O headset na verdade É bom Mas eu tive problema Com o headset Que quebrou Esse novo chegou Ele pegava muito Estática do meu PC Eu tive que aterrar o PC E aí tive complicação Para fazer isso Eu descobri que Minha placa de som Ela não é compatível Inteiramente com o Windows 7 Eu tenho que comprar outra E cara Muito chato isso Então eu estou fazendo O máximo Para não ter ruído de vídeo Ruído de áudio No vídeo E quem quiser deixar Um feedback aí Eu agradeço E agradeço mais a vocês Por terem continuado no canal Não terem saído do canal E nem dado spam E nem xingado Muito obrigado Pela paciência mesmo Vocês são demais Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Dá aquele like Se gostou muito Favorita E eu aguardo vocês Na nossa próxima aventura Um abraço E eu fui Tchau Tchau Tchau